Bom dia, estamos começando mais um programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos aos destaques do programa de hoje. Você vai saber detalhes da Fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo que está recebendo mais de 40 mil visitantes por ano e tem um projeto de revitalização. Você vai conhecer ainda animais em extinção que são preservados na bica aqui em João Pessoa. E vamos mostrar ainda uma história de superação de um ex-morador de rua em João Pessoa. Tudo isso e muito mais agora no Minha Cidade, que já está no ar. Muito bom dia, estamos começando o seu programa, o meu programa, você aí e eu aqui todo final de semana nessa troca de positividade. E falando em positividade, vamos começar agora com uma verdadeira história de superação. Você vai conhecer agora a história de um ex-morador de rua que mudou de vida através do esporte. A história de Patrício Araújo motiva até muita gente a praticar esporte. Confira a reportagem. Patrício Fabiano de Araújo, de 45 anos, viveu mais da metade da vida dele em situação de rua em João Pessoa. Ele deixou de morar nas ruas há pouco mais de dois anos, depois que se casou. Eu vim conhecer João Pessoa, capital paraibana, no dia 8 de dezembro, a um passeio e se perdi do meu irmão mais velho. E fiquei merambulando, vendendo amendoim, cigarro, tudinho, se perdi do meu irmão. E se 94? Em 94, dia 8 de dezembro. E fiquei na rua. Aí quando foi no final de 95, eu fui para Campina Grande Volta e eu soube que tinha duas filhas gêmeas. Teve um caso com uma mulher mais velha e Deus me deu duas filhas gêmeas, Isabela e Isadora. Aí você, como era a sua vida na rua aqui? É, na rua, é muito discriminado. Tem alguma pessoa que às vezes dava bom dia, que nós dava bom dia. Tem outros que não dava, não ligava. E na situação de rua, não desejo para ninguém, é muito ruim. É bom destacar que mesmo quando vivia em situação de rua, a alegria e a disposição de Patrício para praticar esporte incentivou muita gente. Patrício é triatleta e recentemente também passou a praticar a marcha atlética. Já ganhou até um campeonato em Pernambuco. Eu conheci a corrida em 2008, de frente ao Magshop e ao Cadoste, numa praça do quiosso Nota 10. Foi Júlio, que trabalha na prefeitura nessa época, era motorista. E quando tinha um tempo, ele disse que estava treinando para correr a minha maratona. E ele foi um incentivo que Deus mudou no meu caminho e daí Deus mudou a minha vida. Mesmo morando na rua, você já praticava esporte, né? Aí quando eu conheci a corrida em 2008, eu comecei a treinar tudinho descalço. Meu pé, em vez de quando abre, tudinho, calo o seco, tudinho. E comecei a correr. Aí em 2012 eu fui para o Rio, corri a minha primeira maratona, a maratona e outras corridas. Aí em 2013, Deus me preparou no triatlo olímpico, aqui em João Pessoa, e também na outra maratona em 24 horas. Um dos admiradores do ex-morador de rua é Alessandro Pereira, engenheiro da Caixa Econômica Federal. A partir do incentivo de Patrício, ele também passou a praticar exercícios e já foi até para a corrida de São Silvestre. Eu conheci por intermédio de um colega engenheiro da Caixa, que me apresentou o Patrício. Ele treinava com o Patrício e aí fiz amizade, comecei a treinar. E essa inspiração que ele dava para o colega passou a dar para mim e motivando a gente a fazer atividade física. Hoje, não só eu, mas tem mais uns seis colegas que trabalham comigo na Caixa. Treinam junto com o Patrício? Treinam com o Patrício. Ele é essa inspiração para o pessoal fazer atividade física. É um exemplo aqui para todos nós. Esse garçom também é admirador e apoiador de Patrício. Ele ajuda a guardar no bar onde trabalha, as medalhas e troféus que Patrício conquista nas competições. São tantas que ele já perdeu até as contas. Eu conheci Patrício, a gente começou a fazer os treinamentos aqui na hora de João Pessoa, aqui na hora de Manaíra. E ao passar do tempo eu fui vendo o potencial de Patrício, que era correr nessas corridas de ruas sem modalidade. Eu vi que ele tem um potencial muito grande e aprova até as medalhas e os troféus para a nossa felicidade. Eu fico com o coração esborrando de alegria em ver o meu amigo Patrício sair da situação que era de rua. E hoje aí, um atleta de Cristo, de Deus e de todos nós para a nossa alegria. Mesmo com a vida transformada, Patrício continua praticando esporte na praia, onde viveu em situação de rua. A grande e boa diferença é que ele tem um lar para chamar de seu. Para participar das competições, o ex-morador de rua recebe ajuda de amigos e comerciantes, além de contar com o apoio da esposa. Ela faz queijadinha deliciosa, faz torta de chocolate, cenoura com chocolate, e faz empadinha de frango, queijo do reino com mussarela. E faz outros que os pessoal daqui da Redondeza me ajudam para manter a casa, que hoje eu sou cidadão de bem e estou em casa. Aí gente, realmente é uma história inspiradora de seu Patrício. Eu lembro muito de Patrício, ele dormia inclusive ali perto do Mec Shopping, botava um pedacinho de papelão. Eu trabalhava em outro emissor e a gente, na época, uns 15 anos atrás, fez até uma matéria com ele. E ele na rua, né? Praticando esporte e na rua. E há dois anos atrás, mudou totalmente de vida, depois que casou, né? Encontrou uma varoa, como ele diz, se casou e está aí, tendo apoio ainda dos comerciantes e de pessoas influentes. A gente viu aí um engenheiro, um engenheiro da caixa, tem outros funcionários, tem advogados, empresários que se espelham em Patrício para fazer exercício, né? Acho que eu também vou entrar nessa, que eu estou meio sedentário e me espelhar em Patrício e lá, né, Dayana? Nós também, eu e Dayana, vamos lá. Essa inspiração de Patrício aí tão bela. Parabéns, Patrício, parabéns a todo mundo que apoia o Patrício aí nessa empreitada dele, né? A bica em João Pessoa tem várias espécies de animais em extinção. Algumas delas estão conseguindo até se reproduzir em cativeiro. Veja a matéria. É impossível visitar esse local e não gostar. Esse casal veio pela primeira vez. Eles são de Caporã. Já essa é a primeira vez aqui na bica? É, a primeira vez sim. É a primeira vez aqui. O que você achou aí? Achei muito bacana, muito legal. Um ambiente bem familiar, um ambiente bom. Um dia diferente. Um dia diferente. E as aves? Sim, as aves, o serpentário ali, bem bacana. Depois que você sai do serpentário, você fica meio que apreensivo ali por conta do... Ou seja, as serpentes bem mais perto, né? Mas é bem bacana. O leão, a onça. O leão, a onça. O macaquinho. O macaquinho ali, a área ali tem as aves ali, a arara. A arara azul, a vermelha. É bem legal, bem legal. Bonito, né? Bonito mesmo. É o quê? Mulher ou namorada? É minha esposa. E aí, a esposa gostou de quê? Gostei. Gostou do leão, macaco? O que foi que a senhora gostou? Eu gostei de ver tudo. Primeira vez ver assim de perto, eu gostei. O ambiente em si é muito bom, né? É, isso mesmo. Está muito verde, né? É. Então vem outras vezes? Venho. O Parque Zó Botânico Arruda Câmara tem uma área de quase 27 hectares com muito verde dentro da cidade de João Pessoa. Um verdadeiro privilégio para a cidade. Além do verde exuberante da Mata Atlântica, a bica acolhe 300 espécies de animais. Mas pouca gente sabe que entre essas 300 espécies, muitas estão enfrentando o risco de extinção na natureza. Aqui, esses animais têm a possibilidade até de reprodução, mesmo em cativeiro. Entre as espécies, em extinção, a mais ameaçada é a do macaco galego. Para se ter uma ideia, no mundo todo, só existem mil bichinhos desses na natureza. Aqui na bica, tem uma família de seis indivíduos. É um dos primatas mais ameaçados do mundo, né? Os animais que a gente tem no zoológico, obviamente a bica preza por animais que não podem voltar para a natureza e também por fazer parte de programas de conservação. Então, esse animal que está tão ameaçado na natureza, devido ao habitat, está cada vez diminuindo mais, ele se encontra aqui em cativeiro para programas de reprodução e conservação. Como é o cuidado de um bichinho desse em risco de extinção? Então, o cuidado com todos os animais do parque é diuturno, né? A gente pensa esses animais diariamente. Então, desde o começo da hora que o tratador coloca a comida para observar se o animal está comendo bem, até o final do dia para observar se sobrou comida, como é que estão as fezes. Diariamente a gente tem essa atenção a esses animais, além da equipe multiprofissional que a gente tem de biólogos ou tecnistas, ecólogos e veterinários, para observar também o comportamento. A gente tem um entendimento, né? Trouxe a ciência para dentro do zoológico e aí a gente entende, por exemplo, qual é o período reprodutivo, quando é que vai ter acasalamento, quando é que vai ter o parto em si e aí a gente vai acompanhando a conservação dessas espécies. Esses bichinhos com 70 centímetros de comprimento vivem entre 40 e 50 anos em cativeiro. A gestação é de 180 dias e nasce apenas um filhote. Entre outras espécies ameaçadas de extinção estão o gato do mato, a arara azul, a arara vermelha e o macaco guariba. A gente tem uma variedade enorme de animais ameaçados de extinção que a bica faz essa luta contra a extinção dessas espécies, então os gatos do mato, gato do mato pequeno, onça pintada, onça parda, as aves como arara azul, mutu, penacho, são também contempladas. Outros primatas como guariba, além disso, tamanduá, então tem uma série de animais que a bica abraça. Tem animais, por exemplo, que não estão ameaçados de extinção a nível nacional, mas no nosso estado eles estão ameaçados, então também tem esse projeto de reprodução. Para manter todos esses animais com saúde, existe todo um trabalho que é realizado por vários profissionais. A responsabilidade é enorme e ao mesmo tempo um privilégio de João Pessoa ter uma escola a céu aberto, então a população com certeza tem animais que eles só vão poder ver num ambiente como esse e a gente faz a conscientização contra o tráfico, combate a degradação das matas, porque aí a gente vai poder no futuro ver esses animais também na natureza. Desses que estão aqui hoje, quais ainda habitam nas nossas matas paraibanas? Então, a gente tem muito animal, a gente tem o privilégio, como pessoense, como paraibana, a gente tem mata atlântica, a gente tem caatinga, a gente tem nichos específicos de várias espécies. Então esse é o macaco galego, inclusive é um animal que é paraibano, então é um orgulho nosso ter esse animal aqui. A gente tem o gato maracajá, que também é paraibano, a gente tem furão, que também é paraibano, a gente tem a própria onça parda, que é um animal que ocorre no nosso interior da Paraíba, ali na Serra do Teixeira. Então tem várias espécies e o foco, na verdade, é essa, as espécies edêmicas da nossa região. Muita gente vem aqui, às vezes, nem sabe desse cuidado todo e dessa raridade, né? Porque isso é uma raridade, ter animais em risco de extinção, como vocês têm aqui. Exatamente. E a gente faz esse convite à população para vir ao zoológico e, além de um passeio agradável no meio do resquício de mata atlântica que a gente tem no centro da nossa capital, conversar com os técnicos, perguntar, saber como são os bastidores de um zoológico. Tem muita coisa acontecendo, muita pesquisa científica, muito trabalho sendo desenvolvido, muita conservação de espécies acontecendo nos bastidores de um zoológico. Mas é, minha gente, parabéns ao pessoal do Parque Arruda Câmara, a nossa bica, por esse paraíso que a gente tem no centro da cidade. E muitas vezes a gente não valoriza, né? Vai lá uma taxinha de quatro reais, em qualquer zoológico que você for pelo Brasil afora, nunca você vai pagar só quatro reais para entrar. E a indústria é estudante, né? A meia passada, a meia entrada, tanto para idoso como para estudante, é dois reais. Você passa o dia todo, se quiser, nessas oito da manhã, vai até às cinco da tarde vendo essa área bacana. Inclusive tem uma área de piquenique, é porque nós focamos essa matéria justamente nessa parte dos animais que pouca gente sabe que existem esses animais raríssimos aí na bica em risco de extinção. Então vale a pena valorizar o que a gente tem. E nós vamos agora a um pequeno intervalo. E já já a gente volta com muito mais novidade para você aqui no Minha Cidade. E já a gente volta com muito mais novidade para você aqui no Minha Cidade.